Você tem uma guitarrada de sua autoria e gostaria de me ver tocando sua música aqui para todo mundo ver? Então se liga na dica! Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Bi Martins aqui na área mais uma vez. Cara, eu tenho recebido muitas mensagens dos meus amigos inscritos no canal que querem me mostrar suas composições, suas guitarradas autorais. Eu fico muito feliz pela lealdade e confiança no nosso trabalho em divulgar esse ritmo tão maravilhoso que é a guitarrada. Alguns gostariam que eu gravasse suas músicas e tal, porém como todos sabemos não sai barato produzir uma música, uma música autoral. E não tem como produzir todo mundo. Então, baseado nisso aí, estou lançando aqui agora a série de vídeos Minha Guitarrada Show onde você que tem a sua música, que quer gravar e não tem como, não sabe como ou simplesmente quer me ver tocando a sua música no canal essa é a hora, tá bom? Então é muito fácil, eu vou mostrar aqui para você como é que é esse processo e você vai me enviar aí a sua música e eu vou produzir com todo carinho e expor aqui no canal para a galera curtir, tá certo? Olha como é fácil. Galera, para facilitar e organizar todo esse processo das gravações e a lista de seleção da galera o processo vai ser feito inicialmente através do e-mail, tá certo? Mais ou menos assim, se liga. Você vai enviar uma mensagem para o e-mail bimartins2013.gmail.com Nessa mensagem, você vai digitar no título dela Quero participar, minha guitarrada show No corpo dessa mensagem, você vai digitar as informações Nome do autor, que no caso é você, seu nome e a cidade e o estado que você mora Nome da música, nome da sua música, tá certo? Nessa primeira etapa, você não vai precisar mandar ainda o áudio da sua música o rascunho, né? Porque isso aí você vai mandar pelo WhatsApp que eu vou disponibilizar depois que eu responder a sua mensagem de e-mail Então, o passo dois é o seguinte Você vai ficar de olho no seu e-mail Porque eu vou responder a sua mensagem E nessa resposta vai estar lá o telefone de WhatsApp Para a gente ficar mantendo contato, conversando E você me enviar o material Pelo WhatsApp, tá bom? Bom, e por último, você já vai estar aí com o meu número de telefone na mão Meu WhatsApp Você vai gravar Vai pegar o seu celular Gravar um vídeo ou um áudio E me enviar, né? Então você vai... Pode ser algo bem simples Mas o importante é que seja bem claro Para eu entender a sua gravação, tá bom? Você pode usar aí um instrumento qualquer Como uma guitarra, um violão Um teclado, né? Dependendo do que você toque, entendeu? Necessariamente você não tem que ser um guitarrista Para me mandar a guitarrada, não Muita gente conversa comigo É um tecladista Ou apenas compositor mesmo E consegue tocar um pouquinho ali Para a gente entender Então é isso Você vai gravar o áudio ou um vídeo E me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Bom, então o pessoal vai mandar aí as músicas Vai mandando as músicas E nós escolheremos 14 delas Para a gente produzir com o maior carinho Uma por uma, né? Vamos produzir uma backing track Vamos produzir aí E mandar para você Para você Praticar também, né? Se quiser Vamos mandar ela produzida também para você Vamos fazer um vídeo Eu tocando Eu interpretando a sua música Vamos fazer um vídeo para divulgar no canal Tá? Todos os seus créditos vão ser mantidos Porque você que é o dono da música Não sou eu Vou apenas tocar, tá bom? E é isso, cara Cada participante vai poder mandar Uma música, né? Porque nessa temporada É uma música por temporada Então, quando eu for lançar o ano que vem A próxima temporada Você já manda outra Entendeu? Se quiser, né? Então, mas é uma música por vez, tá bom? E a primeira já vai ao ar No domingo aí Nesse mês de março Né? Dia 7 Então, corre lá Se inscreve Não perde tempo Já vai lá Manda teu e-mail Manda tua mensagem Vamos fazer aí Esse quadro bombar No canal, tá bom? Porque eu quero ver a sua música Tocando para todo mundo Para todo mundo curtir Comentar e Te conhecer, tá legal? Abração Fiquem com Deus Tocando para todo mundo 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 Tocando para todo mundo